Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais notícias da semana aqui do Parlamento Catarinense. Pensar políticas públicas e intersetoriais para a população que vive nas ruas. Esse é o objetivo da frente parlamentar que foi lançada nessa semana pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O grupo, coordenado pelo deputado Marquito do PSOL, pretende ampliar o debate sobre soluções que possam ir além da segurança pública e dos internamentos compulsórios. O lançamento do colegiado ocorreu durante o Seminário Estadual de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, realizada em Florianópolis. Que os parlamentares possam se apropriar dessas diretrizes e que a gente tenha esse conjunto de gestores, de forma muito celere, avançando na implementação das políticas públicas. Que diz respeito à segurança alimentar, ao enfrentamento à violência institucional, a um pensamento de uma cidade acessível, sem uma arquitetura hostil, que a gente consiga ter uma política de emprego e renda para a pessoa que está em situação de rua e uma política de moradia cidadã que vai garantir, de fato, uma política estruturante que vai tirar de forma permanente essas pessoas da rua e levar para um espaço digno e acolhedor. A nossa prioridade está falando sobre moradia, geração de renda. A gente precisa estar nesses espaços de discussão. Essa compulsória não foi falada com os movimentos. Nós precisamos botar a população de rua como ponta nas discussões. As políticas de enfrentamento à população em situação de rua estão sendo apenas abrangidas na perspectiva da segurança pública e deixadas de lado todas as outras perspectivas, como, por exemplo, a questão da habitação ou moradia, como, por exemplo, a questão da rede de atenção psicossocial para os adictos e também para as pessoas com distúrbios psicossociais. A gente também vê a ausência de políticas públicas voltadas para capacitação para o trabalho, emprego e renda, bem como as políticas públicas voltadas para todos os equipamentos socioassistenciais. A Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Parlamento recebeu o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper. Acompanhado da equipe, ele apresentou o programa do Governo Estadual para obras emergenciais, pavimentação e recuperação de rodovias estaduais. Atualmente, Santa Catarina tem 131 rodovias estaduais, totalizando 6.300 quilômetros de estradas, sendo 5.000 asfaltados e outros 1.300 quilômetros de estradas de terra. De acordo com o secretário, deverão ser investidos R$ 2,8 bilhões em obras espalhadas por todas as regiões do Estado. Podemos citar no Sul a 108 entre Jacinto Machado e Praia Grande, podemos citar a 281 aqui em São Pedro e Angelina, podemos citar as 7 obras que temos lá em Guaramirim e Jaraguá, um elevado que nós vamos estar dando passagem na próxima segunda-feira, podemos falar a 477, que é Major Vieira, a Canoinhas, podemos falar a Atalante e Tuporanga, podemos falar a 120, que é de Curitibanos, Alebon Regis, podemos falar a 305, Campo Herê, São Lourenço, podemos falar a 160, Pinhalzinho, modelo Serra Alta, podemos falar Piratuba, Capinzal, podemos falar de muitas obras. Nós acreditamos sinceramente que vamos conseguir recuperá-las, acreditamos nisso, apesar da burocracia, das dificuldades todas, mas hoje, por exemplo, o volume de investimentos e a forma e o percentual de como ela está acontecendo, já nos deixou muito motivados e positivos em relação. Os membros da Frente Parlamentar Santa Catarina-China, coordenada pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, receberam alunos de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, que em 2023 passaram um mês no país asiático. Eles fizeram um relato sobre as visitas que fizeram a universidades, empresas incubadoras de tecnologia e centros de pesquisa em cinco grandes cidades. Os dados apresentados pelos pesquisadores mostraram a força da economia chinesa e a possibilidade de acordos com Santa Catarina nas mais diversas áreas de conhecimento. Nós precisamos ampliar os negócios. Santa Catarina hoje é um grande exportador de soja, por causa do porto, enfim, de Itajaí, mas é o maior exportador de carne suína e de frango. Então eu acho que a gente precisa diversificar essas exportações. Nós temos uma economia muito rica, diversificada e a gente tem condições de exportar produtos manufaturados. Essas relações comerciais têm que ser cada vez mais otimizadas, aprimoradas. E o nosso objetivo é poder contribuir, mostrando Santa Catarina com mais força, com mais pujança para o país da China, através de pessoas que vieram colaborar com informações importantes do seu conhecimento, como a vivência deles lá na China, trazendo informação e conhecimento para que a gente possa, cada vez mais, buscar soluções e buscar investimentos para o nosso estado de Santa Catarina. A Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa vai apoiar a realização de audiências públicas em diferentes municípios do estado para falar sobre a importância da prática de atividades físicas por crianças e adolescentes. O encaminhamento foi tomado durante reunião realizada pelo colegiado e que contou com a presença do conselheiro da Câmara de Esporte do Conselho Regional de Educação Física, Vladimir Coelho. Ele apresentou dados da Organização Mundial de Saúde que apontam que 78% das crianças e 84% dos adolescentes brasileiros não fazem o mínimo recomendado de atividade física. Os números apresentados aqui na comissão, os números da Organização Mundial de Saúde demonstram que 78% da população é sedentária. Isso é assustador e quando eu falo população são as crianças. Então a gente quer fazer um movimento em Santa Catarina, Assembleia Legislativa, Conselho Regional de Educação Física, um movimento em várias regiões do estado para que a gente possa estimular, através de audiências públicas, que os profissionais de educação física, os professores de educação física, mas principalmente os gestores da pasta da saúde e prefeitos municipais, tem essa conscientização da importância do exercício, principalmente no presente, mas muito mais ainda no futuro, através da prevenção. Os números são claros. A cada R$ 1 investido em exercício e em prevenção, R$ 4 são economizados na saúde lá na frente. Cada vez mais vem aumentando, quando a gente fala de 78% da população brasileira e quando a gente olha para o estado a mesma coisa, então é gritante. Então a educação física, principalmente a educação física escolar, ela vem ajudando, ela pode ajudar muito nessa questão da prevenção. E os números são muito baratos. A gente está falando de R$ 1,00 para R$ 4,00 de retorno, é muito baixo. Os deputados aprovaram em plenário a medida provisória, editada em 2023 pelo governo do estado, que institui em Santa Catarina o programa emergencial de apoio às micro e pequenas empresas, conhecido como Pronamp Emergencial. O objetivo é estimular a reconstrução e recuperação de empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais e catástrofes, localizados em municípios catarinenses, em situação de emergência ou estado de calamidade pública. O estado de Santa Catarina passou por dificuldades muito grandes nos últimos meses. São as maiores catástrofes climáticas registradas na nossa história. E o Pronamp veio na esteira disso tudo para trazer um alento, um auxílio ao nosso microempreendedor, ao nosso médio e pequeno empreendedor catarinense, que precisa agora dar mão do estado para o seu fomento, para a sua atividade. E o que a Assembleia fez hoje é converter a medida provisória, que tinha sido editada há algum tempo atrás, agora convertida em lei e dando segurança. Os parlamentares também aprovaram em plenário um projeto de lei que inclui a perda auditiva unilateral na categoria de deficiência auditiva. O texto de autoria do deputado Altair Silva, do Partido Progressista, tem como objetivo garantir que indivíduos com surdez unilateral tenham acesso aos benefícios previstos na legislação estadual que trata dos direitos da pessoa com deficiência. A matéria aguarda sanção do governador para se tornar lei em Santa Catarina. As empresas contratam e têm cotas para contratar profissionais que têm algum tipo de deficiência. E a deficiência auditiva unilateral não estava contemplada. E por isso nós fizemos uma proposição para ajustar a legislação e inserir também a deficiência auditiva unilateral, atendendo um pedido de várias organizações, várias empresas e também de pessoas que têm essa deficiência. Ainda durante votação no plenário da Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram um projeto de lei que isenta os atletas que prestam apoio aos competidores com deficiência do pagamento de inscrições em programas ou eventos esportivos no Estado. O objetivo da proposta de autoria do deputado Fernando Crelin do MDB é promover uma maior inclusão dessa parcela da população no esporte catarinense. O texto aguarda sanção do governador para se tornar lei estadual. O foco principal é estimular cada vez mais que atletas, principalmente pessoas com deficiência física, deficiência visual, possam estar incluídos no esporte em Santa Catarina. Com isso, a gente conseguindo a gratuidade para os guias, porque hoje o poder público precisa ofertar a acessibilidade. Se você fizer uma corrida de rua, a acessibilidade muitas vezes não existe e com isso o guia se torna o acesso à acessibilidade do corredor. Com isso, a gente quer a gratuidade, conquistou agora através da aprovação em plenário, a gratuidade para que todos os guias em Santa Catarina, principalmente da deficiência visual e nas provas de corrida, tenham essa gratuidade e possam estimular cada vez mais o esporte no nosso Estado. Os deputados da bancada do Oeste receberam a secretária de Estado da Saúde, Carmin Zanotto, para falar sobre o atual cenário do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Com cerca de 1.400 funcionários, o hospital atende mais de 1 milhão e 300 mil pessoas da região oeste catarinense. Uma auditoria foi realizada na unidade e o diagnóstico foi apresentado aos parlamentares. É um trabalho de médio e longo prazo, não é um trabalho de apenas um mês, dois ou três meses e por parte da gestão estadual, conforme autorizou nosso governador Jorginho, o contrato que antes era com o município, ele passou a ser então um contrato com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, a saúde é bipartite, é tripartite, mas a questão contratual e a organização, inclusive da segurança jurídica desses contratos, também vão passar pela Assembleia Legislativa, porque são prédios públicos cedidos a instituições filantrópicas. A Secretaria de Estado tomou a iniciativa de contratar uma consultoria com o Hospital Santo Antônio de Blumenau, que tem excelentes resultados e hoje nos foi apresentado o resultado desta auditoria. Nós ficamos muito satisfeitos porque ela identificou vários gargalos, vários problemas e grandes potenciais, para que a gente possa atender o cidadão, para que a gente possa fazer com que as estruturas que são boas no hospital possam produzir mais saúde, mais qualidade de vida. A Assembleia Legislativa aprovou, por maioria de votos, na sessão ordinária da tarde de quarta-feira, o projeto de lei nº 335 de 2023, que concede ao ex-presidente Jair Bolsonaro o título de cidadão catarinense. De autoria do deputado Oscar Gutz, do Partido Liberal, a proposta precisa passar pela votação da redação final, antes de seguir para a análise do governador Jorginho Mello. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, anunciou o calendário para a realização das sessões itinerantes do Parlamento. De maio a novembro deste ano, os municípios de Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó vão receber os deputados estaduais com o objetivo de discutir as necessidades de cada região. Serão realizadas reuniões de comissões e também votação de projetos. Além disso, o horário normalmente dedicado aos partidos políticos será aberto para entidades que poderão expor as principais demandas regionais para os parlamentares. Para falar sobre projetos regionais, sobre expectativas, sobre projetos de Santa Catarina, não será um momento para discutir temas pontuais de um único município, mas sim de coletividade para justamente nós cada vez mais consolidarmos o espírito da implantação das nossas bancadas regionais. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto